Oi, tô chegando pra mais um vídeo de favoritos da semana e eu já começo o vídeo de favoritos da semana favoritando o livro dessa semana porque o livro, assim, eu terminei a semana passada numa super ressaca literária depois do livro da Michelle Obama e achei que nenhum livro ia me animar aí eu comecei um conto, não engatei com ele tanto que eu nem favoritei no vídeo e resolvi ir pra um thriller de suspense psicológico que é o livro Vestido de Novo esse livro eu tenho até no Lê Livros e eu vou deixar aqui embaixo o link pra quem quiser baixar, pra quem também gosta desses livros, assim de thriller psicológico, de desenhar as coisas e na história a gente conhece a Sophie a Sophie, ela é uma mulher de quase 30 anos que mora na França e toma conta de um garoto de 6 anos o Leo e aí a gente vai vendo os pensamentos e as emoções que a Sophie tem sobre a vida dela que no entanto é meio que conturbada, assim, sabe eu faço pra vocês até que esses primeiros capítulos, assim me deixaram um pouco, assim, confusa sobre a situação e alguns pontos da história mas ainda assim é uma leitura fácil e rápida e você se fixa as coisas acontecem muito rápido você vê que a Sophie não tá bem que ela tá meio em um quadro de depressão até que um dia ela amanhece no trabalho, né na casa do Leo, da criança e a criança não acordou ainda e já são 9 horas da manhã aí ela vai ver a criança e o menino tá simplesmente morto alguém, alguém pegou um cadarço e amarrou as pernas e os braços do menino como se fosse um piruzinho, assim, pra cima e sufocou, né esganou a criança e ele tá com os olhos abertos a Sophie, tipo, surta com aquilo fica desesperada achando que tem alguém na casa que matou o Leo e etc até que ela começa a perceber que o cadarço que tá no pescoço do Leo era o do tênis dela e aí ela chega à conclusão de que ela teve mais um desses momentos de branco que é uma coisa que ela conta, assim, de relance e ela matou o Leo e aí ela entra em desespero fica sem saber o que fazer mas resolve fugir e aí a gente começa a entrar e dizendo essa em um primeiro momento, tá essa fuga da Sophie o que é que ela vai fazendo e aí você vai lendo e a Sophie vai contando as coisas que antecederam a vida dela até aquele momento e você vai interpretando e achando que a Sophie é uma sociopata daquelas uma psicopata, assim, de marca maior só que ao mesmo tempo que você vai ficando meio que com medo você vai ficando curioso você também vai se afetando na Sophie eu me afetoei a Sophie comecei a gostar dela e fiquei com medo disso aí meu Deus, tô gostando da psicopata mas aí você depois tem uma reviravolta na história e aí você percebe porque que você tava gostando da Sophie e isso surpreende total com o andamento da história porque parece que nem tudo é tão claro como tá sendo contado ali e que na verdade, na verdade talvez a Sophie seja vítima de algo maior e das circunstâncias, sabe enfim, livro daqueles mas leitura bem fácil bem rápida e te pega total, tá? já que era um filme do vestido de noiva o próximo favorito dessa semana é o shampoo micelar da Pantene porque essa semana eu voltei a usar esse shampoo porque eu tinha comprado ele, né quando eu tava com caspa lá no alto verão por causa do calor e aí deixei ele guardado porque ele limpa bem limpa suavemente mas limpa muito bem e aí esses dias eu resolvi usar ele porque precisava limpar o cabelo rápido e geralmente quando eu uso o shampoo sem sulfato o jeito de você limpar efetivamente você tem que demandar um pouco mais de tempo massageando o couro cabeludo pra remover os resíduos e sujeiras e eu não tava com esse tempo então fui logo direto nele e assim, gente maravilhoso é um shampoo que eu gosto porque você precisa de pouco produto e você também consegue usar ele até diluído em água e ainda assim ele não perde a função de limpeza e é uma limpeza que é suave o cabelo fica realmente bem soltinho assim na raiz então pra quando você quer só limpar a raiz e não ressecar as pontas esse shampoo micelar da Pantene é maravilhoso então fica aqui a dica pra quem tá procurando uma espécie de shampoo detox mas que seja suave pro cabelo cachado que é bem ressecado esse shampoo é maravilhoso, tá? também quero favoritar o Coconut Passion da Victoria's Secret esse é um body splash que eu adoro tanto que já é o meu segundo e eu usava assim muito mas dei um tempo nele há um tempinho atrás pra experimentar novas coisas mas é um cheiro que eu acho assim muito gostoso ele tem um fundo docinho mas não é aquele docinho pesado, sabe? é um docinho gostoso de usar tem camomila e aloe vera também e eu quis usar ele porque eu estava com saudades e também porque eu lembrei de Dani e Dani também gosta bastante dele então eu peguei pra usar e nossa que delícia usei inclusive no feriado passado no primeiro de abril que foi aniversário não foi no sábado aniversário da sobrinha de Dani de Laurinha e aí eu usei e curti bastante tá? aí também usei essa semana e queria favoritar pra vocês esse produtinho aqui olha o que é isto isso aqui é um hidratante de crescimento natural das unhas da marca Anitta esse já é o meu segundo e ele é legal porque assim ó ele é um gel que tem várias bolotinhas aqui dentro e aí você pega e aplica nas unhas pra hidratá-las e ajudar a crescer óbvio como ele já diz mas ele é bom também porque como você passa assim você acaba ajudando a hidratar a cutícula e por ser em gel e um gel aquoso ele não deixa resíduo então rapidamente a cutícula vai absorvendo você pode massagear espalhar assim com o dedo e absorve e fica assim muito bom eu não pintei minha unha essa semana não quis pintar unha nem nada pra deixar descansar mesmo e também porque eu tava com preguiça então aí eu aproveitei pra fazer esses tratamentos e como eu gosto bastante disso e acho que eu nunca tinha comentado quis deixar aqui a dica pra vocês porque realmente fica bem bem hidratada e eu percebi que minha unha deu uma acelerada no crescimento também viu essas últimas duas semanas aí também quero favoritar este produto aqui da Vult que chama primer corretivo amarelo ele tem chave de vitamina E por que você quer favoritar isso Lali? bom eu comprei ele primeiramente pra corrigir o tom de algumas bases que na verdade não é um tom o subtom de algumas bases isso já tem um tempinho chegou um momento em que eu acertava o tom mas eu errava o subtom ainda não sabia que o meu tom era mais amarelado e aí eu vi a dica no canal da Linda Kramer e comprei ele pra corrigir o tom passou o tempo comecei a conseguir comprar as bases no subtom certinho e ele ficou um pouco esquecido aí esses últimos dias aí que eu comecei a testar fazer né alguns coisas de maquiagem e tal eu resolvi pegar ele pra usar e aplicar antes de fazer a base como se fosse tipo a base reversa e cara maravilhoso porque você aplica antes né ele é bem ele não é muito grosso então ele é bem levinho você aplica com o dedo assim dando batidinhas e aí quando você passa além dele ajudar a uniformizar o que estava mais escurecido ele também ilumina e aí você acaba precisando de bem pouco corretivo ou até de não usar nada de corretivo então é um caminho assim bem prático principalmente pra quem tem as olheiras mais pesadas e também pra quem não tem ou que quer deixar o efeito iluminado ou quer fazer uma coisa mais prática e rápida fica aí a dica do corretivo amarelo da Vult tá aí eu quero favoritar também o perfume Billy Woman da Paris L6 eu adoro esse perfume tinha um tempão que eu não usava ele tinha quase dois anos eu até comentei no vídeo no final do ano passado de perfumes queridinhos esquecidinhos que eu vou olhar aqui em cima que eu gostava dele mas tinha um tempo que eu não estava usando e que eu queria voltar a usar e tal mas assim gente acaba que quando você tem uma quantidade meio que exagerada de perfumes e você acaba gostando e vem naquela fase de alguns de alguns né se ligar a alguns realmente vai ficar por um tempo um perfume assim meio de lado então aproveitando esses dias que estão mais frescos tá chovendo e tal eu peguei ele pra usar e cara que delícia ele é um dos inspirados no Lady Million da Paco Rabanne que eu mais gosto e eu gosto porque ele tem aquele aquele DNA meio próprio do Lady Million mas ele não é tão doce como algumas outras versões que eu já conheci então ele é bem mais aberto mais gostosinho fresco uma delícia e aí eu usei esses dias até mostrei foi no sábado que eu usei eu até mostrei na comunidade e e eu já coloquei assim até pra cá pra usar mais porque eu tava com saudade e não lembrava o quanto que eu lançava dele então fica aí a dica de Bilhoma Love tá Love não no Bilhoma e o último favoritos dessa semana é um produto que chegou aqui esta semana que também já comecei a testar e como o vídeo de favoritos da semana é pra falar daqueles favoritos do momento né aquela coisa que você testou durante a semana que você gostou e tal pra você ter um tempo de pensar se vai virar o favoritão da vida ou não eu quero favoritar pra vocês esse novo produto aqui da linha Cronos que é o protetor anti oleosidade eu tinha visto no aplicativo da Natura lá na aba de lançamentos e fiquei bem curiosa principalmente por quê? porque eu queria um protetor que fosse mais barato do que o protetor que eu uso pra eu aplicar pra ir testar pra ir testar não pra ir treinar porque imagina né ficar aplicando o protetor da Alcerin que é um dos protetores papelhosa um dos que tem o melhor preço mas ainda assim não é super barato pra ir suar e aí gastar é tenso então eu queria um que fosse assim esse daqui também era novidade e eu comprei e assim vi muitos comentários sobre ele comentários positivos comentários negativos mas uma crítica em comum tanto nos positivos e nos negativos era o fato dele esfarelar e aí eu fiquei um pouco apreensiva mas não fiquei tanto porque assim pra mim o item mais tenso de comprar um protetor solar é se ele vai deixar a cara branca aquele white cast e ele não ocorre isso então foi uma coisa que eu gostei logo de cara ele não deixa o rosto esbranquiçado e sobre o esfarelamento eu percebi que como ele tem a função de reduzir os poros aquela função blurring você deve aplicar como um primer então não adianta você pegar uma grande quantidade e aplicar de uma vez no rosto porque aí sim ele vai esfarelar ele vai secar porque ele é um protetor que tem ingredientes mais sequinhos acho que se não ninguém tem até silica então o melhor pra ele não esfarelar é aplicar de pouquinho em pouquinho e não espalhar muito sabe não esticar muito o protetor no rosto porque também ele não é tão elástico assim normalmente os protetores não são elásticos porque quanto mais você espalha menor é a proteção solar e o que é mais seco ainda é mais difícil então aplicar depositando em pouca quantidade fazendo parte por parte foi o melhor jeito que eu encontrei testei ele essa semana aplicando diretamente na pele sem lavar com a espuma da Dove então ainda tinha um pouco de oleosidade e tal ali ele funcionou bem e testei também lavando o rosto e aplicando ele funcionou bem também e também testei como ele funcionava lavando o rosto aplicando óleo por baixo e ele e também o funcionamento foi tranquilo então gostei bastante e queria favoritar pra vocês aí porque é um protetor realmente muito bom tem uma fórmula legal e ativo de Natura Cronos né que a gente ama então fica aí a dica do novo protetor tá bom é isso esses foram os favoritos dessa semana se você gostou do vídeo já sabe clica aqui embaixo no joinha já teve vídeo dia das mães mas aproveito pra reforçar os meus desejos de feliz dia das mães pra vocês pra quem é mãe pra quem é filho e ama sua mãe e sabe que tem a melhor mãe do mundo um dia maravilhoso pra vocês como eu falei no vídeo né pras meninas que infelizmente já perderam suas mamães né não esqueçam delas jamais porque vocês tiveram as melhores mães do mundo e todo o seu aniversário é aniversário da sua mãe também porque foi o dia em que nasceu né que ela nasceu como mãe ou renovou se ela já tinha um outro filho os seus votos de fidelidade lealdade e amor ser mãe é um dos exercícios de empatia mais extenuantes da vida porque o tempo todo você sente a dor do outro e você quer que isso passe né pra você ser mãe de verdade é assim digo isso porque eu vejo pelas mães de verdade que eu conheço então feliz dia das mães pra vocês todos tá bom nos vemos em breve mais um vídeo beijos e tchau